Música Naquela via dolorosa Eu não mereço, mas Sua graça me alcançou Eu me enredo ao Seu amor 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 Que Deus é seu amor Quero um estrelado amanhã Cordeiro de Deus Toda vida se enterran Se protege a fé Santo de céu Luz no mundo Galileia Jesus, Jesus, Galiléu Jesus, Jesus, Galiléu Jesus, Jesus, Galiléu Jesus, Jesus, oh Eu me rendo ao Seu amor Eu me rendo ao Seu amor Eu me rendo, me rendo, me rendo Eu sei o Manoel, estrela da manhã Cordeiro de Deus, mal da vida Príncipe da paz, grande é o Shaddai Santo, Santo, Santo Luz da Buda Galiléu Jesus, Jesus, Galiléu Jesus, Jesus, Galiléu Jesus, Jesus, Galiléu Jesus, Jesus, Jesus Oh 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 Esses dois, tenham em voz o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pois Ele não usou como usurvação sendo igual a Deus. Mas antes a si mesmo se humilhou. Assumindo a forma de servo. Sendo obediente até a morte. E morte de cruz. Pelo que também Deus, Deus o exaltou. E lhe deu um nome que está acima de todo nome. Para que o nome de Jesus se dobre em todo joelho. No céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse. Toda língua confesse. Jesus Cristo, Jesus Cristo é o Senhor. Vamos. Galilê. 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 Jesus. Jesus. Galilê. 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 Obrigado.